Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Não importa quem eles eram, não importa quem eles são Nem todo o mal que fizeram, mas sempre vem da nação Travo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe E chegado o dia novo, chegada a bendita hora Vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora Vestiram uma pele de povo, ficou-lhes o rabo de fora Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe E aquele administrador, promovido a democrata Sempre exaltou o suor, arrecadando ele a prata Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Também vai o furagreves, lacai o dos senhores de então Pois pode bem ser que às vezes, se arranja um novo patrão Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Cabo, barbelho ao peito, o amor te explica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe E os cultores da sapiência, intelectuais de alto nível Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível Tranquilizando a consciência o mais à esquerda possível Cabo, barbelho ao peito, a muitos fica bem Cabo, barbelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta os filhos a mãe Sobretudo faz jeito, acerta o amor te explica bem E as街 asimas de filhos a mãe Mais croy acordo com a mãe O que é isso? A卡тоira emamat telefonata